Música Tudo que eu passei, fiquei doente, tive super mal, entendeu? Uma coisa que você ficar no hospital dois meses, te pensando, olhando pra uma janela, quer dizer, eu revi, fiz um videoclip, não foi nem videoclip, foi uma novela. Portas e loucos aos poucos, cantores do sofrir, e mágicos das frases indiabradas sem mel. Trago boas novas, bobagens do papel, balões incendiados, coisas que caem do céu, sem mais nem porquê. Era uma doença muito nova, foi em 1985, ninguém conhecia nem a gente. Mas ele contou depois que toda vez que ele se eleva no espelho e que sabia que existia essa doença, que ele dizia, eu acho que eu vou ter isso. E nessa época foi ele que pediu pra fazer o exame, deu negativo, porque na época os testes eram muito falhos. E aí eu dizia, meu filho, tem uma doença aí esquisita, que eu ouvi falar, descrevi a doença, falei, olha onde você anda, ele disse, mamãe, que isso? Você é doença de gente promíscua, eu não sou promíscua, você não se preocupe, eu não vou ter essa doença. Mas em 1985 ele ainda não sabia que tinha, o teste deu negativo, só em 1987 que foi confirmado. Acho que ele se arriscou, até porque naquele momento não se tinha ideia do que era um comportamento de risco. Se você pensar 83, 84, ninguém tinha ideia de até que ponto a promiscuidade, de que maneira a tua sexualidade ou a tua vida sexual teria como consequência o contágio. Senhoras e senhores, trago boas novas, eu vi a cara da morte e ela estava viva, viva. O Cassius tinha uma língua muito frouxa, desde o primeiro dia, quando ele chegou dos Estados Unidos na primeira internação, que ele descobriu mesmo que tinha doença, ele chamou os amigos íntimos, fez um almoço lá em casa, no mesmo dia que a gente chegou, e contou para todo mundo que ele tomava ZT, que ele tinha AIDS, não sei o que, então, virou um segredo de polichinelo. Mas eu tinha medo que ele, abrindo para a imprensa, as pessoas iam fugir dele, ele ia ser discriminado, ia haver preconceito contra ele, sabe? E eu queria, só por proteção, eu e o pai dele. Até que ele um dia nos desmontou, que ele tinha feito a música Brasil, e ele fala, Brasil mostra a sua cara. E ele disse, papai, eu não posso esconder minha cara, no momento que eu canto, Brasil mostra a sua cara. As pessoas não vão mais acreditar nas coisas que eu escrevo. Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga, para a gente ficar assim. É Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. E aí ele nos convenceu que era verdade, ele foi muito mais feliz depois que ele chamou a imprensa e contou, ele foi a primeira pessoa pública no Brasil a fazer isso, achei que foi um ato de extrema bravura, é uma das coisas que me faz ainda apreciar muito mais o meu filho, é isso, é essa coragem. Ele era uma pessoa determinada, corajosa, não tinha medo de nada. Então eu achei que valeu a pena as pessoas passando a gostar muito mais dele, pela coragem, não foi discriminado. Então foi tudo o contrário do que a gente tinha dito e era realmente o Cazuzão mostrando a cara dele. Eu acho que ele foi muito mais realista a partir do momento que ele ficou doente e que ele assumiu a doença. Então aí você tem Brasil, você tem ideologia. Você tem blues da piedade. Quero cantar só para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Eu quero cantar o blues com o pastor e com o bumbum na prazada. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça, vamos cantar o blues com a piedade. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Graça a gente caenta e com parte. O Zeca foi a única pessoa que a gente falou, o Zeca foi esperá-lo na porta do médico, lá no Leblon. E o Zeca disse que quando ele saiu, que ele virou-se para o Zeca e disse assim, Zeca, eu vou morrer, vamos andar na praia. E aí o Zeca foi andando com ele pela praia e foram a pé, do Leblon à Ipanema. E o Zeca ia dizer, vamos para o estúdio para mixar teu disco, ele estava mixando o disco, só se for a dois. E ele falava, não, não, eu vou para a casa dos meus pais que eu preciso conversar com eles, porque foi lá que tudo começou. Então eu preciso falar com os dois agora. Então eu achei que isso foi uma grande prova não só de confiança, como de amor. Foi uma coisa muito triste, muito comovente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu me lembro com muito carinho. Foi uma demonstração de carinho muito bonita que ele nos deu. Viver é bom, nas curvas da estrada, solidão que nada. Viver é bom, partida e chegada, solidão que nada. Ao mesmo tempo que ele era muito vaidoso, ele tinha uma coisa que ele não tinha respeito humano nenhum. Ele era quem ele era, doer-se a quem doer-se, fazia as declarações mais bombásticas possíveis e assim foi com a deterioração física dele. Uma coisa que me doía muito o coração, mas ele não tinha o menor pudor. Eu conheço muito poucas pessoas, seres humanos tão especiais como meu filho. É uma das coisas que me faz admirar cada vez mais. Porque eu nunca vi uma pessoa tão corajosa como ele, no estado em que ele estava, um garoto bonito, jovem, rico, cheio de saúde, com sucesso. De repente ver a doença chegar e é uma doença que acaba com você. E ele ainda tem coragem de receber um prêmio no Copacabana Palace, no meio de todo mundo, numa cadeira de rodas, sabendo que ia ser fotografado, que ia ser capa de todas as revistas. Então foi mais uma demonstração de coragem e foi mais um motivo para eu não envaidecer dele. Então o trabalho é a coisa que mantém a pessoa viva. Eu estou vivo por causa do meu trabalho. Aí estava querendo me convencer a fazer o último show dele no circo. Já tenho a ambulância, já tenho o balão de oxigênio, já tenho não sei o que. Olha, ele falando disso. E eu falei, não, não, eu não quis fazer, assim, eu fugi, ele queria. Então eu vou na minha casa para a gente combinar isso, para eu fazer o meu último show. E eu achava um absurdo. Depois eu não tinha noção do que ele estava querendo me dizer. Ele estava querendo homenagear o circo com ele no palco e eu ficava agonhado. Aí depois ele fez no Canecão, aquele último show. Vida louca, vida, vida breve. Já que eu não posso te levar. Quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa. Ninguém vai nos perdoar. Nosso crime não compensa. Na época, eu não queria ver ele assim, sabe? Não queria ver ele morrendo assim. Já tem um bom balão de oxigênio. Vem que a gente não fará isso. Eu vou trabalhar e já tenho uma ambulância combinada, já tenho um balão de oxigênio que vai ficar na porta. Sabe? Mas ele já tinha isso muito normal com ele, né? De saber do tempo dele e da comunicação com ele com o universo. Acho que já tinha caído nele assim uma coisa meio missiânica, sabe? Eu traço tantos planos brilhantes antes de te ganhar num salto mortal de iniciante. Na festa pobre do céu do Brasil, Cazuza brilhou. Bebeu com gelo várias doses de força e algumas de fragilidade. Até que um dia pegou o trem e foi para as estrelas. Agora, Cazuza brilha para sempre. Um trem para as estrelas. Depois dos navios negreiros, outras corrententas, meu Deus. Cazuza adorava ir à praia. Adorava camarão com sussu. É aquele que gostava dos prazeres da vida. De ir na cachoeira, de ir para fazer inglesa, de pisar o pé no rio. Gostava de cachorro, tinha os cachorros mais lindos do mundo. Cazuza era bom de ouvir música. Foi quem me apresentou, Billy Holiday. Foi quem me ensinou, enfim, poesia. Foi quem realmente abriu muito a minha cabeça. Tinha um carro aberto, um jipe. A gente passava ali pela Barão da Torre. Deschida aqui, ia passar pelo Barão da Torre. Toda força! Ô, garoto, toda força! Homem, mulher, velho. Era emocionante. Essas coisas é que me ficam na lembrança. Momentos de convívio, de prazer, de estar conversando, de estar trocando ideia, de estar com uma pessoa inteligente, uma pessoa sensível, uma pessoa carinhosa. Você quando escuta uma música no rádio, assim, aí bate. Eu fico triste, sabe, de ouvir, aí já não quero, já não quero ouvir, ou às vezes ouço só pra me lembrar também, pra não esquecer. Ele realmente virou um símbolo, assim, pra uma geração. Acho que ninguém na geração da gente descreveu tão bem o nosso transe quanto ele. O resto a gente deixa pra depois. O resto a gente deixa pra ver. O resto a gente deixa pra ver. Eu sou mais um cara. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha maconheiro, transformam o país inteiro num tuteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de rádio, pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades. O tempo não para. 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 Obrigado.